10 de dezembro. A oração é uma questão complexa. Tal como acontece com todos os problemas humanos profundos, a oração é uma questão complexa e que não deve ser tratada à pressa. Requer paciência, uma investigação cuidada e tolerante, e não podemos exigir conclusões e decisões definitivas. Se não se conhecer a si mesmo, aquele que ora pode, através da sua própria oração, ser conduzido à autoilusão. Por vezes ouvimos as pessoas dizerem, e muitas nos disseram, que quando oram àquele a quem chamam de Deus, no sentido de obterem coisas terrenas, as suas preces são muitas vezes atendidas. Se eles tiverem fé, e dependendo da intensidade das suas orações, aquilo que procuram, saúde, conforto, bens terrenos, lhe será concedido. Se uma pessoa tiver o hábito de fazer pedidos através das suas orações, ela poderá receber o que pediu, e isso fortalece as suas súplicas. Depois há a oração, que não é uma súplica por bens terrenos, ou por pessoas, mas uma súplica por experimentar a realidade. Deus, que frequentemente não é atendida. E existem ainda outras formas de orações suplicantes, mais sutis e tortuosas, mas que também suplicam, pedem e oferecem. Todas essas orações têm a sua recompensa, trazem as suas próprias experiências. Mas será que conduzem à compreensão da realidade última? Não somos nós o resultado do passado, e não estamos nós, portanto, relacionados com o imenso reservatório de avidez e ódio com os seus opostos? Certamente, quando fazemos um pedido, ou oferecemos uma oração de súplica, estamos a apelar para esse reservatório de avidez acumulada, e todo o resto que, de fato, a sua própria recompensa, e tem o seu próprio preço. Poderá suplicar ao outro, a algo exterior, fazer brotar a compreensão da verdade? Obrigado por ter assistido a este vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo, que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia, e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.